Será que dá pra passar em um concurso público sem estudar? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de comentar aqui embaixo a sua experiência a respeito deste tema. Gente, você sabe quem é o filho do amigo meu? O filho do amigo meu é o cara mais fodástico deste universo. Todo mundo que tá estudando pra concurso público, né? Tem o filho do amigo do pai, o filho do amigo da mãe, o filho do amigo do tio. Tem sempre aquele cara que conta pra todo mundo que não estudou pro concurso público, mas misteriosamente passou e ele é muito bom, né? E ele já formou na graduação aprovado e ele é um gênio, né? E ele passou, às vezes, até em mais de um concurso sem estudar. Brincadeiras à parte, né, gente? Será que é possível mesmo? Será que é verdade isso de que a pessoa passou em um determinado concurso sem estudar? É sobre isso que eu vou bater um papo com vocês hoje. Ó, eu nem preciso dizer, né, que a resposta imediata pra essa pergunta é não. É claro que não dá pra você passar em um concurso público, né, que via de regra aí tem milhões de pessoas concorrendo, né? As vagas, a gente tá num período de vagas mais escassas, embora elas ainda existam, né, continua tendo concurso, continua tendo editais, mas é claro que como regra você não consegue, por mais gênio que você seja, como regra você não consegue passar sem fazer um estudo e uma preparação adequada. Todavia, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que nesses quase 15 anos, né, trabalhando no mercado de concurso, de preparatório, e até pelas minhas experiências pré-gressas, tem três situações que são exceções, que são casos isolados, que eu já vi acontecer de pessoas serem aprovadas em concurso público sem um estudo direcionado específico. Então, calma, fica aí nesse vídeo que eu vou explicar melhor, porque vocês vão ver que não é a regra e que nem é algo fácil de acontecer. A primeira situação que eu já vi é a pessoa tava estudando pra um concurso de nível muito alto e ela, desanimada com a falta de editais, com o nível do concurso, resolve tentar um outro concurso de nível mais baixo e ela passa. Por exemplo, o cara tá estudando pra ser juiz, e aí ele, né, cansado aí com sucessivas reprovações do concurso pra juiz, ele vai e tenta um concurso pra, às vezes, técnico judiciário de um tribunal de justiça. Vai lá e passa dentro das vagas. Então, ele pode até falar pras pessoas, ah, eu nem estudei pra esse concurso, fui lá fazer pra ver no que ia dar. De fato, ele não estudou pra esse concurso de técnico judiciário, mas ele já vinha estudando pra carreiras da magistratura, pra ministério público, o que conferiu a ele, né, um conhecimento, uma bagagem que permitiu essa aprovação. Então, às vezes, o sujeito não estudou pra aquele concurso específico. Eu conheço gente também que passou um concurso pra município, que tava estudando, que tava focado em um concurso de nível federal. Às vezes, a pessoa não estudou pra um concurso específico, mas já vinha estudando pra outros, por isso que ela passou, entre aspas, sem estudar. A segunda situação é aquela pessoa que ela não tá estudando pra concursos, mas ela trabalha em um ramo que faz com que ela domine conhecimentos que são cobrados em concursos públicos. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que era professor de curso preparatório, da mesma forma que eu, e ele resolveu tentar o concurso pra agente penitenciário, né, que hoje é o cargo de polícia penal, na época dele era agente penitenciário, e ele trabalhava com todos os conteúdos de direito preparatório. Ele é bacharel em direito, ele é formado em direito da mesma forma que eu. E aí, ele foi fazer a prova, ele só não tinha estudado raciocínio lógico e língua portuguesa, mas ele é esperto, conseguiu resolver o mínimo das questões, quase que gabaritou as de direito e passou. Então, ele era concurseiro, ele tava estudando para concursos? Não, ele não estudou pra esse concurso de forma específica, mas ele dominava todo o conteúdo de direito em razão da atuação dele profissional, de professor de preparatório. Então, segunda situação, às vezes a pessoa não tá estudando pra concurso, mas ela trabalha em um ramo que permite a ela dominar os conhecimentos que são cobrados, ela vai lá e passa. E a terceira e última situação de gente que passa, né, sem estudar, entre aspas, diz respeito àquele sujeito que tenta uma prova de concurso com um nível de escolaridade muito abaixo do dele. Então, eu conheço um rapaz, por exemplo, história real, que ele é bacharel em administração de empresas. E aí, ele voltou pra cidade dele, tava sem muita perspectiva, né, ele fazia, ele fez a graduação na capital, voltou pra cidade dele, que é uma cidade bem pequena do interior, tava sem muita perspectiva, prestou um concurso pra motorista, pra motorista do município, era um concurso de nível fundamental, na época ele passou. Por quê? Foi um concurso pouco concorrido, né, dado ao porte do município e tal, e ele tem nível superior de administração de empresas, prestou um concurso de ensino fundamental. Então, a terceira situação do sujeito que passa num concurso público sem estudar, entre aspas, é aquele que presta um concurso de nível de escolaridade muito abaixo do que ele atingiu. Esse sujeito vai passar mesmo, porque afinal de contas, imagina só, ele tava concorrendo lá com pessoas super simples, super humildes, né, que ainda estavam estudando, ou que às vezes fizeram supletivo. Então, é claro que um sujeito já graduado tem mais chance em relação, né, aos demais candidatos. Então, gente, só nessas situações que eu vi acontecer, esquece o filho do amigo meu, né, porque ou o filho do amigo meu tá mentindo a respeito de ter passado sem estudar, que tem gente que morre de estudar na calada, depois finge que passou sem estudar, ou então o filho do amigo meu caiu em uma dessas três situações que eu estou falando pra vocês. No mais, pra passar em concurso público, você já sabe, né, estudo, dedicação, garra, força e persistência. Um grande abraço e até mais!